De acordo com o delegado do plantão, o corpo de Isaac Souza Ramos, de apenas 2 anos e 8 meses, continua no IML de Anápolis. Ele ainda passa por exames, mas já é possível dizer que a criança morreu por causa de um traumatismo crâniano. O corpo ainda tem marcas de várias outras agressões mais antigas. Tem a situação dos maus tratos que a gente verifica pelas lesões que foram, que a gente percebeu na criança, lesões já cicatrizadas, mas várias lesões cicatrizadas, dando a entender que essa criança era agredida constantemente. Esse maus tratos, então, foi verificado em razão disso. De acordo com a polícia, a criança foi trazida aqui para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas já teria chegado morta. Para os médicos, o padrasto e a mãe disseram que ela havia caído do vaso sanitário no banheiro e batido a cabeça. Mas os médicos verificaram que os ferimentos não eram compatíveis com essa descrição. E aí, acionaram o 190. Imediatamente, a polícia prendeu a mãe, Giovana Souza Dias, de 21 anos, e o padrasto, Arafate Dias da Silva, de 31. Eles negaram ter agredido Isaac. Com relação ao padrasto, ele está muito preocupado com a situação dele também, e nega que tenha praticado qualquer ato que causou esse desfecho. Em compensação, não fornece maiores elementos. Continua ele falando a mesma coisa que ela, que foram apenas essas situações já descritas. Então, não admite nenhuma situação de agressão. É nessa casa, que fica no bairro Polo Centro, região sul de Anápolis, que a pequena criança morava com outros dois irmãos, a mãe e o padrasto. É provavelmente aqui o local onde ela recebeu o golpe na cabeça, que acabou levando à morte. A polícia agora investiga se ela sofria maus tratos constantes aqui na casa, já que ela apresentava vários outros hematomas. O procedimento agora é ouvir os vizinhos e tentar comprovar essa tese. O delegado já sabe que Arafat foi jogador de futebol, mas trocou o esporte pelo mundo das drogas e acumula várias passagens pela polícia. Giovana foi garota de programa e também já tem ficha na polícia. Os dois viviam juntos há cerca de dois anos. São deles as outras duas crianças. Já Isaac é filho de um detento da cadeia de Anápolis. Por causa disso, a polícia ainda não decidiu para onde Arafat será levado. Até porque houve boatos sobre a criança ter sido estuprada. O que, segundo o delegado, é um fato que ainda não pôde ser comprovado e que na cadeia costuma ser punido com a morte. Tem um exame agora que vai ser feito em Goiânia para verificar se há algum material genético diferente do da criança. Só com a chegada desse laudo que o delegado vai ter como indiciar, se for o caso, com o estupro de vulnerável.